Foi só colocar as mudas à disposição para a dona Maria José não perder tempo. Tudo que plantamos, colhemos, é mais saudável e vai ajudar com certeza em uma boa alimentação. A iniciativa da doação de mudas é da equipe do Departamento do Meio Ambiente da Secretaria Municipal de Agricultura de Pescaria Brava, em parceria com a Tractebel. O projeto incentiva o cultivo de árvores frutíferas em casa. Aqui em Pescaria Brava já foram distribuídas mais de 400 mudas começadas aqui. Dessa vez a equipe do projeto veio até a comunidade do Sertão de Cima para falar sobre os benefícios de uma alimentação mais saudável. De acordo com essa bióloga, essa é uma forma de proporcionar uma qualidade de vida melhor a partir de um simples plantio feito no próprio quintal de casa. É de começar uma hortinha em casa sem agrotóxico, diferente do que a gente compra nessas redes de supermercado, que é em grande quantidade, então eles são obrigados a botar agrotóxico e isso para a saúde sem igual. Além de mudas de laranja e pitanga, também foi feita a distribuição de sementes. A ação está percorrendo todos os clubes de mães do município. O objetivo do projeto é estender essa proposta para as escolas da cidade de Pescaria Brava. Por que começar com grupos de mães? Porque a gente acredita que as mães são quem ainda cuida da alimentação das crianças, cuida da alimentação da casa e quem vai dar continuidade a esse projeto. Obrigado, né? Obrigado, né? Obrigado, né?